A Guarda Municipal de Maringá mudará suas formas de patrulhamento. Isso ocorrerá já na semana que vem. O principal intuito é de cobrir uma área maior nas rondas com as viaturas e ficar mais perto da população. Na próxima segunda-feira, agora, dia 28, a gente vai fazer um novo tipo de policiamento. Nós vamos dividir a cidade em cruz, na verdade, por setores, zona norte e zona sul. E cada setor desses, que vai ser cinco setores, um na área central e um em cada setor desses, dividido em cruz, que eu falei, vai ter uma viatura da Guarda Municipal, mais uma moto, mais uma moto com duas motos em cada setor e mais uma viatura de trânsito. Então, essa viatura de trânsito, mais a viatura da Guarda e essas duas motos, elas vão ficar responsáveis por essa área. Qual que é a ideia? A ideia é aproximar o bairro da Guarda Municipal. Então, esse pessoal que vai cuidar do setor, ele vai se aproximar da população. Essa viatura, ela vai se inteirar dos problemas dos bairros. Tudo quanto é evento que estiver no bairro, essa viatura, ela vai atuar. Então, o bairro, a comunidade, ela vai se aproximar mais da Guarda Municipal. Essa é a ideia. Sargento, quais os estudos ou preocupações que levaram os senhores, e principalmente o senhor como comandante da Guarda Municipal em Maringá, a chegar a essa decisão de fazer essa divisão em setores da cidade? O que a gente percebeu, quando a gente estava fazendo um tipo de policiamento, talvez, muito focado na área central. O que a gente percebeu? A gente tinha feito uma operação adotar o bairro, mas estamos notando que precisamos de mais. E como a viatura está focada muito ali na Praça Raposo Tavares, área central, a gente nota, sim, que os bairros estão ficando um pouco isolados. E as viaturas acabam se dispersando um pouco. Com essa ideia nossa, dividir por setores, a gente nota que o bairro vai se aproximar mais. A população do bairro e Guarda Municipal vão ficar mais próximos. Então, quando a população precisar de ajuda, vai ter de uma viatura da Guarda Municipal, uma do trânsito e duas motos.